Pessoal, vamos falar sobre a extração de órgãos de minorias étnicas na China. Um absurdo completo que está sendo pela primeira vez investigado, pelo menos pela ONU. Essa notícia foi sugerida pelo Faustino Ancap e pelo Guaxinim Baiano Turguniev, comunista. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, já existe há bastante tempo, há muito tempo mesmo, a suspeita de que a China extrai órgãos de pessoas ou mata pessoas de propósito para extrair órgãos. Por que existe essa suspeita? Porque o sistema de transplante na China funciona muito bem. Existe até um turismo internacional de pessoas que precisam de transplante e que vão fazer essa cirurgia na China porque lá você consegue transplante rapidamente. E a coisa é tão rápida, é tão automática, funciona tão bem, que levanta a suspeita de que eles fazem a coisa de uma forma errada. A suspeita que existe há bastante tempo é que a China mata presos políticos e usa seus órgãos para transplante. Esse tipo de notícia existe desde 2014, que a China tem, lá na China, vocês sabem, é uma ditadura, uma ditadura comunista, é uma ditadura de partido único, então o governo não tem oposição, não tem ninguém para denunciar coisas erradas feitas pelo governo. Então, realmente, é uma ditadura do pior tipo. Uma série de coisas que seriam perfeitamente razoáveis você fazer no Brasil, lá são punidas com prisão, e muitas vezes com prisão perpétua e com pena de morte. E o que acontece nesses casos? Uma dessas situações são presos políticos. É, meu amigo, você criticar o governo chinês, está arriscado você pegar uma prisão perpétua ou uma pena de morte. E o que se acusa os chineses de fazer? Inclusive, já houve tribunais levantando isso como uma certeza. Mas veja, é aquele negócio, né? Como é que você tem certeza disso? Na verdade, a certeza vem de você ter essa rapidez muito grande de transplante de órgãos e você ter depoimentos de pessoas falando que é assim que a coisa funciona. O que eles dizem? Os prisioneiros, principalmente os prisioneiros políticos, desse culto, dessa religião chamada Falun Gong, que é uma religião, não é bem uma religião, é uma prática espiritual, é uma prática de meditação, coisa e tal, que, entre outras coisas, diz que você não pode beber e usar drogas. Então, por este motivo, os presos políticos dessa religião acabam sendo usados para transplante de órgãos. Olha que coisa cruel isso, hein? Por isso que eu bebo, meu amigo. Então, no final das contas, a China, o governo chinês diz que é um culto demoníaco, né? Mas não é, é uma meditação, uma forma de meditação muito comum lá na China, é proibido pelo governo chinês. E as pessoas que praticam Falun Gong acabam sendo presos. Os políticos, e aí a China faz a crueldade das crueldades. Mantém os caras presos, mas faz a tipagem sanguínea deles, faz o tipo de sangue, coisa e tal, deixa tudo preparado. Quando alguém precisa de transplante de órgão, de determinado órgão daquele tipo, com aquela compatibilidade, pronto, eles vão lá e executam a pessoa, e tiram o órgão dela para o transplante, né? Então, no final das contas, as prisões chinesas viram verdadeiros rebanhos de pessoas, rebanhos de pessoas mantendo órgãos vivos, né? Realmente é uma coisa bastante triste, um absurdo completo isso. E, mais recentemente, chegou a notícia de que eles têm feito isso também com os uigures. O uigures são uma minoria muçulmana que existe na parte oeste da China, né? A região ali próxima do Cazaquistão, coisa e tal. Paquistão, Cazaquistão. E ali, essa região é um povo que não tem muitos traços culturais com a China. Então, o governo chinês tem uma preocupação muito grande de integrar essas pessoas, integrar essas pessoas à comunidade chinesa, né? Justamente para evitar movimentos separatistas, evitar que essas pessoas queiram se separar da China. Então, cria-se enormes campos de concentração lá em que ficam esses uigures, e eles passam por uma educação forçada, eles são obrigados a participar disso, e aí ensinam, forçam eles uma série de ideias nacionalistas, chinesas e coisa e tal. E se fosse só isso, já seria um absurdo, mas menos mal o que eles dizem é que vai além disso. Muitos deles são mortos, muitos deles são justamente mortos para transplantes de órgãos, né? Inclusive, a notícia mais recente é justamente essa que pessoas que morreram nesses campos, eles não chamam de campos de concentração, eles chamam de campos de reeducação, mas é lógico, se você perguntar, você acha que o nome campo de concentração ganhou esse nome pejorativo depois da Segunda Grande Guerra. Na época da guerra, o pessoal achava uma coisa positiva, era um campo para reeducar os judeus, né? Vocês lembram essas coisas, né? Lá no campo de Auschwitz tem lá, Marte Arbet Frey, né? Ou seja, o trabalho traz liberdade, era uma forma de reeducar as pessoas, né? A gente sabe que não. É a mesma história dos uigures na China. A China está querendo reeducar os uigures, na prática está matando eles, está exterminando esse pessoal justamente para garantir a soberania dela sobre essa região do território. E o estranho é justamente isso, né? Porque o pessoal da família pede os órgãos e não consegue ter acesso a eles, né? Então eles estão denunciando justamente por retirar cadáveres, retirar rins, córneas, coração e impedir os familiares de verem os corpos, né? Já havia denúncia anterior, como eu falei, essa história não é nova, já havia denúncia muito antiga com relação ao pessoal do Falun Gang e coisa e tal, E qual que é o grande problema por trás aqui, né? Aqui também tem na Revista Oeste, é basicamente a mesma coisa. E a grande novidade é que, felizmente, pelo menos a ONU está fazendo alguma pressão. Eu não acho que vai longe isso, tá? A ONU adora o PCC chinês, na verdade a ONU quer copiar o PCC chinês, então isso não vai longe não, tá? Mas pelo menos estão denunciando, pelo menos estão falando sobre isso, já é alguma coisa, né? E qual que é a origem desse tipo de problema? É justamente a ideia coletivista. Se você parar pra pensar, o coletivismo está por trás disso. Porque, do ponto de vista de um socialista, é uma ideia perfeitamente válida você matar uma pessoa pra salvar seis. Pensa bem, você que tá bem aí, que não bebe, que não fuma, que não usa droga, que tem um monte de órgão novinho no seu corpo, pensa bem, tem uma pessoa que vai morrer sem coração, tem uma pessoa que vai morrer sem fígado, tem uma pessoa que vai morrer sem rim, tem uma pessoa que vai morrer sem sei lá o quê. Então, se é para o bem da sociedade, é melhor matar você e salvar todas essas pessoas, não é? É apenas lógica. Não é o princípio do Spock lá que a importância de muitos sobrepõe-se à importância de um, que é o lema dos coletivistas e coisa e tal. Então, mata a pessoa. Aí você vai falar, poxa, caramba, mas eu preservei meus órgãos, eu me esforcei, eu me cuidei pra ter meus órgãos ok, e aí a pessoa encheu a cara a vida toda, perdeu o fígado, e agora eu vou morrer pra dar o fígado pra ela, eu vou morrer pra dar o coração pro cara que ficou fumando a vida toda e coisa e tal. Pois é, mas se você parar pra pensar, é exatamente esse o mesmo problema do socialismo. As pessoas, ah não, eu trabalhei a vida toda, eu juntei dinheiro, eu investi certo, eu fui cuidadoso com as coisas que eu fazia na minha vida pra ter dinheiro e coisa e tal, e aí vem o socialista e fala, não, eu tenho que dividir esse dinheiro aí, então não pode não, dá uma parte desse dinheiro aí, e aí vai dar essa parte do dinheiro pra gente que foi perdulário, que torrou pra caramba. No final das contas, é o mesmo princípio sobre outra visão. Então, realmente, pra quem não conhece, tem um vídeo que eu fiz lá no Capso Clássico, chamado O Dilema dos Exploradores de Caverna, que é um problema, na verdade o título do vídeo é Como seria o dilema dos exploradores de caverna numa ética libertária, né? Porque esse problema do dilema dos exploradores de caverna é um problema que é tipicamente usado em faculdade de direito pra explorar uma série de conceitos jurídicos, né? Tipicamente, é o primeiro período, o segundo período da faculdade de direito, você passa por esse problema dos exploradores de caverna, e daí eu fiz uma visão libertária sobre isso, em que última análise fala exatamente isso. Não, o pessoal não tinha o direito de matar o cara, mesmo que significasse morrer todo mundo, não tem esse direito. Propriedade é propriedade, ponto final. Então, eu explico em detalhes lá no vídeo, e esse é o ponto central da coisa. Se você sai do princípio da propriedade privada, que você é proprietário do seu próprio corpo, que ninguém pode tirar nada do seu corpo sem a sua anuência, você cai no socialismo, você cai nessa visão coletivista de que não, vamos então começar a matar as pessoas pra tirar os órgãos dela pra ajudar outras pessoas que estão precisando. E isso é realmente um problema de coletivismo, né? É muito triste a China estar caminhando pra esse negócio, você junta coletivismo com autoritarismo, você chega nesse tipo de coisa. Mata-se para tirar órgãos. Olha que absurdo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.